Olá, ouvintes da Swimcast. O episódio de hoje já vai começar. Antes, eu queria agradecer a nossa rede de apoiadores. Muito obrigada por permitirem que a gente continue com esse projeto, que já está completando um ano. Para apoiar a gente, para quem não conhece, é só entrar em www.apoia.se barra Swim traço cast. O link está também na descrição dos episódios. Você consegue ajudar a gente com a partir de R$10,00 por mês e tem algumas recompensas bem legais também. Também queria pedir para que vocês não deixem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na rede de sua preferência e também no Instagram, que é o Swim.cast. Muito obrigada por nos acompanharem e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina. Ou de maratonas aquáticas. Ou simplesmente um amante de natação. Você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast. O primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Mais uma marcha. Olá, ouvintes do Swimcast. Hoje nós vamos conversar com um nadador aí que tem mais de 10 anos de seleção brasileira. Três participações olímpicas nos Jogos de Sidney, Atenas e Pequim. Recordista sul-americano, um dos grandes nadadores aí da nossa história na prova de 200 livros, principalmente. Medalhista de Jogos Pan-americanos. Estou falando do Rodrigo Castro. O Rodrigo topou conversar com a gente aí diretamente de Belo Horizonte. Obrigada, Rodrigo. E, para começar, eu queria que você contasse um pouco como que começou toda essa história, né? Como é que foram os seus primeiros anos na natação? Eu comecei a nadar no iate da Pampulha, né? E sempre gostei muito de nadar, né? Meu irmão mais velho, até, além da natação, fez um futebolzinho, salão, etc. Mas eu nunca tive interesse. Meu negócio sempre foi nadar. E, logo quando pequeno, eu mesmo pedi para minha mãe... Ela tinha um amigo de colégio que, na época, era diretor no Minas. E ela mesmo dizia, ah, se você gosta mesmo de nadar e quer continuar, você tem que ir para o Minas, né? Porque lá você vai ter um futuro, né? Se é isso que você quer. E eu, já de novinho mesmo, eu tinha certeza que era isso que eu queria. E ela foi mexer os pauzinhos, comentou, porque a gente não era sócio do clube, né? Ela fez a solicitação para o amigo dela, conhecido, né? E eu, logo de novinho, entrei lá como militante, atleta militante da natação. Isso foi em julho de 89. Eu tinha 10 anos de idade, né? E, quando eu fui para o Minas, as coisas foram... Aquele sonho foi despertando, foi aumentando cada vez mais, né? Cada ano que passava, a vontade de ir para a Olimpíada, né? O sonho, ele ia aumentando. Inclusive, porque nessa época você vai tendo mais discernimento do que é o esporte, né? Do que é a competição, etc. Nessa época, eu já tinha visto a Olimpíada de Seul, né? Meio que tenho poucas memórias, né? Memórias de criança dela, mas já obtinha ali o Rogério, que saiu na televisão, o Gustavo, né? Com a questão da medalha lá. Na verdade, a medalha do Gustavo foi em Barcelona, né? Desculpa. Mas a gente, já de novinho, já ficava ali, né? Antenado com a turma mais velha. Desde novinho, eu era um bom atleta, mas não era um campeão, assim, de categoria, né? Eu ganhava os... Ficava em segundo ali no Mineiro, terceiro no Mineiro, etc. E foi com 15 anos, num brasileiro juvenil lá no Rio, que eu consegui a minha primeira medalha de brasileiro. Foi um terceiro lugar, né? E daí, realmente, a confiança foi crescendo e a vontade de ser atleta olímpica cada vez mais aflorava, assim, no coração, né? Porque sempre foi um desejo meu interno, assim. Sempre veio lá de dentro ser nadador, né? Nessa época aí desse brasileiro juvenil, que você ganhou sua primeira medalha e aí esse sonho ficou um pouco mais concreto, né? Com quem você treinava? Como que eram os seus treinos? Você lembra? Lembro, lembro, sim. Até chegar a esse momento aí, Danilo, entre os 12 e os 14, é aquele momento que você não tem certeza, né? Daquilo que você quer realmente, né? É até natural, né? A imaturidade, ela gera questionamento. Eu acho que deve ser natural para todos nós, deve ter sido assim para todos nós, né? Nessa fase. Inclusive, meus meninos estão aqui, escutando, e estão nessa fase, né? Nessa época, eu sempre gostei muito de cavalo, né? E a gente... Meu pai sempre teve fazenda e tal, e eu sempre curti cavalos, né? E eu tinha... Eu tinha um ou dois cavalos que a gente ficava brincando de saltos, né? Lá na fazenda. E eu tinha amigos que faziam hipismo, né? E nessa época, eu quase larguei a natação por conta que eu gostava tanto de cavalo que eu fiquei dividido, né? Nessa época é de 12 anos e tal. Mas, no fundo mesmo, eu tinha uma vontade maior, que era nadar. E o outro amor da minha vida, meu, foi a música, né? Eu sempre curti muito música. E eu fiz piano até os 12, 13 anos ali. E eu tive que largar tudo nessa época para a natação, né? Tive que abdicar das outras vontades e desejos, pelo desejo maior que era de ser nadador. Então, por exemplo, a professora, na época, queria me levar de qualquer maneira para estudar música no conservatório. O pessoal queria me levar para o hipismo, mas eu acabei ficando na natação. E o primeiro prêmio aí, o pontapé inicial, foi com o Mauro, né? O Mauro que hoje é chefe do departamento de base, né? Lá do Minas. Inclusive, hoje ele treina, meus meninos. A minha primeira medalha de brasileiro veio com ele, aos 15 anos de idade, né? Até ali, eu tive alguns treinadores que me marcaram. Por exemplo, o Roberto, né? Que foi o treinador que, quando eu entrei no Minas, eu comecei a nadar com ele. Depois, a Bel, né? Isabel Miranda, que hoje está no Flamengo, que foi recogista sul-americana. E o Mauro, né? O Mauro, nesse pontapé inicial aí, de juvenil, foi a minha primeira medalha de brasileiro veio com ele. E aí, na sequência, quando eu entrei para a Júnior, eu já passei a treinar com a equipe principal, né? Quando eu fiz ali os 17 anos de idade. E aí, nos brasileiros de categoria, eu sempre ficava ali em terceiro, segundo. E aí, eu só fui engrenar mesmo a terceira, quarta marcha no Júnior 2. E aí, eu ganhei o Júnior 2, bati a recorde de campeonato. Mas eu demorei, né? Eu demorei para me despontar, assim, em categorias, né? Acho que porque eu também demorei para crescer. Sempre fui um nadador pequeno, né? Para o 100 e para os 200 livros, né? Eu tenho 1,85, 86. Tinha 1,86, né? Hoje eu devo estar com 1,85, com certeza, porque a gente vai diminuindo, né? Mas eu sempre fui um nadador pequeno para os 200 livros, né? Por ser pequeno e demorar a crescer, né? Que eu fui dar minha espichada com os 18, né? Entre os 18 e 21, né? Meu irmão, que é dois anos mais velho que eu, já foi diferente. Ele, com 15 anos, já tinha 1,80, né? Eu, com 15 anos, estava ali no 1,75 ainda, em paralelo aí, né? Eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos. Porque eu via o Gustavo, né? Participando das Olimpíadas e, geralmente, o... Como é que fala? O repórter lá conta a história do atleta, né? E a gente fica cativado, né? Então, não era só o Gustavo que treinava fora, né? Michelena treinou fora, Teófilo treinou fora. Então, todas aquelas pessoas que a gente se espelhava, né? E via, né? Naquela época, treinavam fora. Então, eu cresci com essa questão aí, né? De querer treinar fora. E aí, eu... Nessa época aí de júnior, eu passei a escrever cartas para as escolas lá. Lá fora. Não sabia nada de inglês. E, naquela época, era carta mesmo, né? E a gente ficava naquela expectativa, né? Engraçado, né? Mandava a carta. A carta levava uns 15, 20 dias para chegar. O cara respondia mais uns 20 dias para voltar. E aí, vinha a carta em inglês. A gente não sabia ler em inglês. Aí, dava para um amigo ler. Era uma diversão, né? Até que eu recebi alguns convites. Eu recebi alguns convites de Ohio State, na época. De Louisiana State e algumas outras. Mas eu estava doido para ir para a Califórnia, né? Então, eu ficava de olho em Berkeley. Mas não sabia nada de inglês, né? Então, era complicado, porque eu não tinha as provas. Não tinha nada. E acabou que o Maurício Cunha, na época, nadador de borboleta da seleção brasileira, estava em Louisiana State e me chamou. Ô, Rodrigo, eu vi que você mandou a carta aqui. Ele me ligou, na verdade. Tem a possibilidade de você vir para cá. A gente tem um programa aqui de inglês para estrangeiro. Talvez você venha aprendendo inglês. Em contrapartida, o técnico te conhece. E quem sabe você não ganha a bolsa e tal. E, com toda a coragem e a vontade que eu já tinha, né? Eu até tinha feito vestibular aqui. Passei para a engenharia elétrica. Eu cursei um mês e desisti. Aí eu falei, ah, não, eu quero ir para fora. Quero ir para fora. Esse negócio de engenharia está com nada. E aí, no ano seguinte, já encaminhado lá com o Maurício Cunha, né? Me recebeu na casa dele, me agilizou a questão lá. Me ajudou bastante para ir para conhecer uma universidade nos Estados Unidos, né? E eu cheguei lá e, obviamente, com a estrutura toda, a gente fica encabulado com aquela estrutura, né? O campus, sempre muito bonito, né? Aquela estrutura que te acolhe, né? Que é toda voltada para a sua performance, né? Isso aí não tem nem o que falar, né? E aí eu acabei cursando esse curso de inglês para estrangeiros por três meses. Nesse interim, eu fiz as provas, o SAT e o TOEFL. E aí eu fiz os scores e aí o cara ofereceu a bolsa. Aí eu vim para o Brasil, já meio que certo de voltar, porque ele ofereceu a bolsa, a gente assinou. Eu vim para o Brasil só para terminar o verão. E voltei para lá, para começar logo em agosto de 98. Nessa época aí, eu já estava ali beliscando as finais de Troféu Brasil, né? Semifinais, né? Finais e semifinais, né? De 50, de 100, 200, 400, né? 200, por exemplo, que era a minha melhor prova, eu ficava beliscando a final ali, né? Um oitavo, um sétimo e tal. Aí na Olimpíada de Atlanta, né? Que eu tive amigos que foram lá, o André Cordeiro, por exemplo, o Rogério, e que a gente treinava junto ali no Minas. Acaba que vira uma sinergia, né? Você vai crescendo e vai querendo estar junto dos seus companheiros de treino nas competições internacionais, né? Então, em 98 ali, eu já estava beliscando, né? Mas não era uma personalidade, assim, né? E, cara, com muito treino mesmo, muito treino, bastante treino, né? A questão de estar longe de casa é ruim, mas ajuda, né? Porque você foca ali 100%. Até, eu acredito que até a questão do sacrifício mesmo de estar longe de casa, estar longe da namorada, né? Minha esposa hoje, a gente começou a namorar cedo, né? Então, nós namoramos à distância aí. Graças a Deus, a gente comentou que não tinha internet, mas a internet veio para ajudar. Nós, por exemplo, né? Que em 98 a gente já não tinha tanto recurso, né? Mas já tinha um chat, né? Já tinha um bate-papo, já tinha... Mas, enfim, eu me mantive lá na Louisiana State até o Índice Olímpico, né? Eu estava ali beliscando o revezamento, né? No ano 99, em 99, eu estava entre os quatro nadadores. E era, naquela época, ainda era... Funcionava aquela questão de várias seletivas, né? E eu estava ali entre os quatro melhores. E foi aquela expectativa no ano inteiro, né? Aí eu vinha competir, tinha que estar bem aqui também, né? Nadava lá o NCAA, mas tinha que estar bem aqui também. E aí, no meu... No ano 2000, era o meu segundo ano lá da universidade, né? E aí eu vim fazer a última seletiva. E nadei a eliminatória, continuei entre os quatro e tal. E, na final, concluiu lá que eu ia fazer parte do revezamento. 4x200, incidem, né? Aí foi mó alegria, né? Aí foi uma benção danada. A gente liguei para o meu pai, liguei para a minha mãe. Aí você desaba chorar, porque é o sonho da vida, né? Para mim, então, que estava certo de que eu queria ser atleta da natação, né? E tinha o sonho de ir para a Olimpíada. Foi um sonho realizado mesmo, né? E foi bastante emocionante. Foi lá no Júlio de la Mare, essa última seletiva. Acabou que, em Sidney, eu nadei meio mal, assim, sabe? Meio querendo fazer resultado demais, me cobrando demais. E o negócio não andou legal, né? A prova individual foi uma porcaria, assim. Mas o revezamento foi até ok, né? A prova individual serviu para quebrar um pouco o gelo ali daquela pressão idiota que nós mesmos colocamos em nós, né? É um negócio de dor do esporte individual, né? Hoje que eu paro de nadar, eu fico repensando. Mas para quê, né? Para que se cobrar tanto, né? Um negócio que era pura diversão, né? Que hoje eu entendo isso, né? Mas antes eu não entendia, né? Antes era aquela cobrança que acaba sendo não saudável, né? E que eu acho que depois, logo depois de Sidney, que eu fui adquirindo essa maturidade competitiva, assim, sabe? Rodrigo, só uma coisa aqui, fora essa questão da prova, né? Como é que foi estar lá na Olimpíada, assim, Vila Olímpica, realizar esse sonho, assim? Ou você acha que, como você não nadou tão bem, até frustrou um pouco essa outra parte? O que puxou o mau resultado foi exatamente... Não foi um deslumbramento, assim... Eu não diria um deslumbramento pela estrutura, pelo sonho realizado, não. É mais uma intimidação, assim, que a piscina era gigante, com um público gigante que nunca havia, né? Tido em uma piscina, 20 mil espectadores assistindo natação, aquela arquibancada gigantesca do parque aquático todo coberto, uma coisa maravilhosa, tudo coberto, né? Uma coisa de outro mundo que a gente nunca nem tinha visto. E ali você ficava ali, pô, uma estrutura dessa eu tenho que fazer bonito, né? Eu tenho que fazer bonito. E acabou que, no individual, eu não saíu. Passei muito fraco e na volta, né? Aí você sabe como é. A gente erra, né? Mas o revezamento foi até legal. A gente bateu o recorde sul-americano e nós quatro nadamos bem. Eu, Luiz Lima, deputado. Leonardo Costa e quem era... Era o Edivaldo, eu acho, né? Era o Edivaldo, é, 4x200. Isso mesmo, era o Edivaldo também no 4x200. E foi uma experiência, né? Experiência. Foi um sonho realizado, mas aquele sonho realizado que a gente deixa... É igual no churrasco você deixar a picanha passar, né? Do ponto. É mais ou menos desse jeito. Mas foi interessante. Em contrapartida, está ali com todos os espelhos que eu tive, né? O Rogério, o Gustavo, o Xuxa. A medalha dos meninos foi sensacional. A gente torceu como se fosse um gol de futebol, né? O Edivaldo, eu brinco com ele, que é meu irmão preto, né? Até hoje a gente se fala bastante, é um grande amigo meu. E isso que essas competições trazem, né? De maior valor, assim, os vínculos que você faz ali para a vida toda, né? Algumas pessoas que você tem essa empatia e carrega ela para o resto da vida. Eu acho que isso é o melhor do esporte, né? Obviamente que não é com todo mundo, mas com muita gente eu tive bons relacionamentos e carrego boas amizades até hoje. E o Edivaldo é um deles. Inclusive na live dele, uma dessas aí da pandemia, a gente riu demais, porque eu comecei a escrever para ele na hora da live dele e ele não conseguia nem falar. É muito engraçado, né? Mas a medalha dos meninos realmente foi marcante, né? Foi um momento mágico que acontece poucas vezes no nosso país, né? Acontece poucas vezes em muito tempo, né? Eu lembro lá na nossa casa, né? A gente lá em Sidney, a vila era separada por casas, né? Então, cada equipe tinha uma casinha e nós éramos nove homens e a Fabiola de mulher, né? Então, a gente praticamente habitou a casa toda, só a natação. E eu lembro, os meninos classificaram bem na eliminatória e voltamos para casa ali depois do almoço e eles fizeram uma reunião. Achei fantástico ali, né? Na sala só eles ali e a gente só antenadinho ali por fora. A oportunidade da medalha era real, mas a possibilidade para alguns ali estava meio duvidosa, né? E eu achei legal que o Edivaldo chamou a responsa ali e falou, eu fecho, deixa que eu fecho. Não tinha ninguém querendo fechar o revezamento. E ele, né? Meio gargo, meio tímido. Uma pessoa única que só ele. Ele bateu no peito, não pode deixar, rapaz, que eu fecho. E vou daquele jeito dele. E eu achei isso aí marcante. Eu sei que na final a gente ficou lá na expectativa e tal, né? E você, todo mundo conhece essa prova, né, cara? E ficou lá para a última perna, resolveu o problema e ele resolveu o problema. E isso realmente foi uma prova marcante. Uma das mais marcantes que eu considero da natação brasileira. E foi bem legal mesmo. Acho que se qualquer pessoa que não conhece a prova que for vê-la, não vai acreditar que a gente vai ficar em terceiro. Então, eu acho que é uma prova que realmente remete à beleza da natação. Eu acho ela uma prova sensacional. Essa prova aí do 4 por 100 de cisne. Mas a primeira Olimpíada foi essa... Não vou dizer um banho de água fria, não. Mas uma decepção parcial, né? Uma decepção parcial. Eu queria ter nadado bem individual, ter feito uma final, né? A gente sabe das nossas limitações, né? Eu sempre fui muito competitivo, mas... Eu acho que a gente tem que ser também um pouco realista, né? Então, não é fácil, não é para qualquer um estar ali entre os três de uma Olimpíada, entre os cinco, não é para qualquer um. Mas eu poderia ter chegado ali pertinho, né? Se tivesse usado, dosado um pouquinho mais o emocional, nessa primeira Olimpíada, eu poderia ter beliscado uma finalzinha ali, né? Tinha condições. Só não tinha maturidade. E tanto é que no ano seguinte, 2001, 2001, um pouco mais calejado e mais já relaxado, assim, de índice olímpico, etc. Eu fiz até o 4% do Mundial de Fukuoka. Aí nadou o Gustavo, o Jaime, o Edivaldo e eu. Foi interessante também. Uma nova... Uma nova porta que abriu para mim ali, logo no ano seguinte, Olímpico, né? Eu entrei no 4% e essa entrada do 4% durou até Pequim, né? Eu não fui uma grande estrela, assim, na natação, mas eu acredito que eu tenha sido um dos mais estáveis nadadores do Brasil, em termos de resultado, assim, né? Dificilmente eu nadava uma competição mal. Então, eu tinha essa vantagem sobre um monte de outros maiores talentos do que eu, né? Então, a gente poderia tirar alguns talentos que não conseguiam, às vezes, repetir os tempos deles a qualquer momento. E eu conseguia. Então, às vezes, em campeonatos, eu sobressaía aquelas pessoas que não conseguiam ser tão estáveis, né? E que tinham mais talento, né? Vamos dizer assim, melhor biotipo, né? Uma questão mais biomecânica, assim, do que eu, né? E na volta de Sidney, você voltou para os Estados Unidos ou você veio treinar no Brasil? O que aconteceu? Quando eu voltei para a escola, no meu segundo ano na LSU, a escola mandou o head coach embora, contratou um novo head coach, porque eu tinha pedido para sair. O sueco, que era campeão mundial, foi para a Berkeley. Então, mandaram o cara embora, porque ele estava desestruturando o time, né? O cara não era um bom técnico. E ele mentiu para mim, porque eu vim para o Brasil esperando que eu ia receber um telefonema do técnico na época Mark Schubert, né? Que era técnico da USC, que, através do Léo, que o Léo mantinha um contato comigo, que ele ia me ligar e tal. Eu sempre quis ir para a Califórnia, eu acompanhava que os nadadores que eu tinha como espelho nadavam na Califórnia, né? E eu queria ir para lá, não sei porquê, tinha o sonho, né? E acabou que esse técnico mentiu para mim e não me deu a permissão, não deu para a escola lá a permissão deles falarem comigo. E aí eu voltei para lá. Aí eu fui nadar com esse cara, na verdade ele era um ex-atleta americano. Eu treinei com o Lars Jorgensen, ele é irmão do Dan Jorgensen, que foi medalhista olímpico, ele também foi medalhista olímpico. E eu treinei com ele nesse segundo ano meu lá na LSU. Mas ele também sabia que eu queria ir para a Califórnia, inclusive eles treinaram lá na USC, o Dan Jorgensen e ele. Então ele basicamente sabia que o lugar era, não era um lugar que, por exemplo, que eu poderia estar em um lugar melhor do que eu estava, né? Ele sabia disso e aceitava. E eu tive um ano, o segundo ano, bem bacana, que eu treinei com ele lá, fiz o índice olímpico, né? Confirmei o índice olímpico com ele lá, um cara super fantástico, ótimo técnico. Mas aí minha carreira na LSU acabou ali. E aí, um pouco antes dos Jogos Olímpicos, né? De Cisnei. E no segundo semestre eu fiquei no Brasil. E aí eu fiquei fazendo o processo de transferência. E logo após o Natal eu fui para a USC. E aí, quando eu cheguei lá na USC, eu tinha até feito uma viagem de recrutamento, enquanto eu estava na LSU, logo depois do NCE, gostei demais do lugar e tal. E aí fui para lá depois do Natal, desse ano de 2000. E em janeiro de 2001, treinando para Daná lá, já no primeiro dual meet, eu fiz um tempo, dois segundos melhor do que todos os dual meet que eu já tinha feito na LSU. Então, assim, encaixei legal, sim, com o treino do Schubert, logo de início. Muita porrada, muita porrada mesmo. O cara era bruto e só tinha camarada bruto na equipe. E era Lennie, era Lennie, Crazy Oberg, era Lindsey Benkel, Eric Vence, Clint Keller. Inúmeros, inúmeros brutos que a gente treinava junto, né? E aí, cara, quando você vai treinando junto com pessoas assim, vai dando calor nos camaradas dia a dia, né? E você vai crescendo também, né? Aí, crescendo como fisicamente, crescendo psicologicamente, né? Naquela sinergia de um bom time, você vai virando um melhor individual, né? E ali a confiança minha foi crescendo também, né? Então, nesse período de 2001 até 2007, por exemplo, não vou dizer que era fácil, mas era confortável fazer um índice para a Mundial, fazer um índice para a Olimpíada, entendeu? Foi o período que eu me senti, assim, mais preparado para o que der e vier, entendeu? E aí, nesse período da USC, eu nadei super bem o pan lá de Santo Domingo, individual, ganhei medalha individual, até então, até então, não tinha, né? Eu não tinha medalha individual, era só de revezamento. A medalha do Mundial de Curta, do 4x200, também foi nessa época. O índice Olímpico de Atenas não foi tão sofrido quanto foi em Sidney, né? Não foi tão sofrido quanto foi em Pequim. Então, foi... Eu acho que esse período foi o período que eu... Que eu consegui encontrar meu espaço, assim, no cenário internacional, né? Mesmo não tendo sido nenhuma estrela, né? Mas eu fiquei mais perto das estrelas aí nesse período aí. Você curtia treinar? Você era um cara que gostava de treinar ou você curtia mais competir? Uai, segue meu Instagram que você vai entender. A gente faz uns treininhos malucos até hoje, sabia, Bia? Eu vi esses dias aí você postando uns treinos que eu falei assim, cara, isso não é treino de mártir, o cara era carroceiro. É, eu sempre gostei de treinar, sempre mesmo. Na verdade, é o que eu mais gostei. A gente vê aí, a maioria das pessoas, elas... Elas curtem competição, mas repudiam o treino, né? Eu era o oposto, eu sou apaixonado até hoje no trabalho. Eu prefiro a rotina do que as questões fora da rotina, assim. Uma reunião, uma forma, uma visita técnica. É legal também, mas eu curto a rotina. Eu sou operacional, né? Eu sou uma pessoa do dia a dia, sou uma pessoa que senta na mesa, por exemplo, olho no computador, 8 horas da manhã, só tiro o olho do computador às 18 horas. Eu sou desse tipo de pessoa. E na natação, era só o reflexo desse meu perfil, né? Eu sempre curti acordar cedo, né? Na época, hoje não tem tanto, né? Mas na época tinha treino de madrugada. Na época que eu digo, quando eu era adolescente, né? Tinha treino de madrugada e eu morava longe do Minas. Então, eu acordava 40 minutos antes de todo mundo da equipe, né? Porque eu morava a 40 minutos do clube. Enfim. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu me encontrei. Porque lá era muito volume de treino, muita porrada. Treino de madrugada todo dia. Duplo 3, 4 vezes na semana. Na verdade, na US eram 4 vezes. Água, água. E eu me senti em casa. Inclusive, em todos os sentidos. Porque quando eu cheguei em Los Angeles, Eu me encontrei, assim, como um cidadão meio americano também, sabe? A equipe era mais engajada, assim, unida, né? A equipe era mais perfil de brasileiro. Não perfil, mas a equipe mais alegre, mais contagiante, né? A cidade, né? Eu tinha muita coisa para fazer. Eu nunca tinha morado na praia. Eu pegava onda mais ou menos, Mas lá eu aprendi realmente a pegar onda. Coisa que eu sempre gostei. Então, assim, eu me encontrei. Eu me encontrei ali, achei bem bacana o lugar. A equipe, sensacional. Foi lá que eu comecei a gostar de morar fora, De morar nos Estados Unidos. Por exemplo, quando eu tinha que voltar para os Estados Unidos, Na época de Louisiana, Você precisa de ver como era no aeroporto. Era aos prantos, né? E aí, quando eu me mudei para a Califórnia, Ia voltar para Los Angeles, Eu ia embora rindo. Aí, ali, né? Minha esposa ficava com ciúme, né? Pô, antes ele chorava, agora ele está rindo, né? Que isso, né? Então, era tipo assim, Não, tchau, gente, já já eu volto, né? Então, assim, foi a salvação de morar fora para mim, Porque eu sempre fui uma pessoa muito caseira, né? Com a família. Eu com a minha família e ela com a família dela. Essa questão de morar na Califórnia Superou essa questão de homesick, né? Que a gente fica quando está longe da família. Então, foi um período, assim, muito mágico mesmo na minha carreira. Foi ter feito o restante da faculdade lá na USC, né? Eu cursei dois anos em... O freshman e o sophomore eu cursei na LSU. Fiquei mês e semestre aqui no Brasil. E o junior e o senior eu cursei na USC. Então, eu fiquei três anos lá e dois anos em Louisiana. Foi bacana. Os três anos foram muito bem vividos. Foi muito treino, muita porrada, muita diversão com a galera. Muito bacana. É, só para falar aí do Instagram. Eu tinha visto, quando você colocou, no dia 24 de dezembro, aí, recém completando 42 anos. Ele fez um aquecimento. Aí, a série era um 10 de 200 a cada 2,40. Nadando para 2,25. 20 de 100 a cada 1,20. Nadando para 1,7. 40 de 50 a cada 40. Nadando para 32, 33. De braço, tá? Palmar e flutuador aí. É, tipo isso. A gente encontra uns malucos que ainda querem fazer isso junto com a gente até hoje. Eu tenho uns companheiros aí, o Luiz Renato Topan, que é um triatleta fenomenal aí, na categoria dele, é top 2 aí, campeão, vice-campeão mundial de triatlon. E ele foi nadador e ele gosta de encarar esses desafios. E o velhinho é bruto no Palmar. Hoje, ele está com 55. E, cara, é bem legal quando você tem pessoas assim que gostam de encarar o desafio da dor, né? Que não é tanta gente, né? Você tirando os fundistas assim, você achar um meio fundista meio maluco assim, é difícil de achar, né? Geralmente, é o fundista mesmo que encara essas doideiras aí. Mas a gente tem outras pessoas que a gente chama de time alvorada, né? Porque a gente está lá todo dia às 6 da manhã no Minas até hoje, né? Antes do trabalho, a gente encontra lá, né? E cada um trabalha com o tipo de coisa, né? Mas o negócio está tão bacana que, às vezes, uma pessoa do nosso time alvorada tem amanhã, por exemplo, mais flexibilizada. Mas ele vai às 6 da manhã para curtir o time, sabe? Então, nós estamos com uma sinergia tão bacana, cara, que dá gosto, assim, sabe? Dá gosto de ter amizades como essas, cara. O cara não ganha nada, né? Ele não ganha nada, assim, em teoria, entre aspas, né? Ele só perde, né? Porque acorda cedo, né? Na chuva, no sol. Aí a gente inventa uns treinos desses aí, né? Mais forte, né? E a galera encara, bota pé de pato, bota palmar para acompanhar. É uma diversão que a gente tem, cara. Para mim, é uma terapia, além da música, né? Para servir como válvula de escape do trabalho. É o treino de manhã. E a música, que eu tenho uma banda aí, né? Que a gente toca aí, ensaia uma vez por semana, aqui em casa. São as minhas válvulas de escape do meio corporativo aí, que é bem... Que demanda bastante do nosso estresse. Que legal. Conta um pouco para a gente dessa medalha de 2004 ali no Mundial de Turpa. Foi bem legal, né? Essa escada em terceira no 4x200. Você, Thiago, Lucas Salata e... Eu não lembro quem era o quarto. Vou procurar aqui. Eu acho que era o Mosca. Mosca. Vocês esperavam essa medalha? Como é que foi? É, nessa época aí, todo campeonato de curta que a gente ia, a gente beliscava um quinto, um quarto, né? Muitas vezes, a gente poderia ter ganhado as medalhas, né? Mas eu até me frustro um pouco, né? Porque como equipe, a gente tinha pessoas que, para beneficiar o individual, não nadava o revezamento, né? É, e eu ficava frustrado, né? Porque, pô, a prova que me colocasse para nadar, seja, fosse Troféu Brasil ou fosse qualquer coisa, eu nadava, né? Pela equipe. Mas, quando a gente chegava na seleção, não acontecia dessa forma, né? Então, eu me frustrava um pouco, né? Porque eu sempre me doei, assim, o esforço, né? Meu esforço, assim, meu sangue, eu sempre doei ele para a equipe que eu estava, né? Independente se era a seleção brasileira, ou o Minas Tênis, ou a USC, né? E isso a gente aprende lá fora, né? Então, dual meets, por exemplo, é um ótimo teste, né? Porque você está ali tendo que nadar três provas no mesmo dia, né? E aí tem prova que é dois, três minutos depois da primeira prova, né? E você tem que se virar, né? E fazer acontecer. E o brasileiro não está acostumado com isso, né? Ou, às vezes, até está, né? Teve, passou por lá, né? Mas, quando voltou para o Brasil, né? Se sentiu um pouco mais privilegiado e pensou só mais nele, né? Essas coisas me frustraram um pouco. Essas coisas que eu digo nadar em revezamento nas equipes brasileiras, né? Eu até gosto de falar que o meu revezamento, né? Porque eu tive nesse 4200 por tanto tempo, de 98 a 2012, né? Eu tive nesse revezamento sem sair dele, né? O único mundial que eu não participei foi porque o revezamento não foi. Foi o de 2005, se eu não me engano, no Canadá. Foi um desses aí. Então, nesse meio tempo aí, de 98 a 2012, a única seleção que eu não peguei foi porque o revezamento não foi. Então, eu sempre tratei essa prova como o meu revezamento, entre aspas, né? E ali, cara, eu queria que todos estivessem ali com o mesmo sentimento que eu tive, né? Obviamente, muitas ocasiões, nós quatro estivemos na mesma sintonia. Por exemplo, o Dupan do Rio, eu, Salatinha, Thiago e Nilo. Era aquilo ali que eu desejava ter como um bem material em toda a minha carreira de 4x200. Aquele envolvimento que a gente teve ali e aquela sinergia de estar todo mundo em prol daquela prova, sabe? Eu acho que aquele revezamento ali do Rio, apesar de eu achar que eu poderia ter nadado bem melhor, mas a gente bateu o recorde para o Americano, beleza, mas não é a questão do resultado em si, mas o engajamento das quatro pessoas ali foi um diferencial entre todos, eu acho. Eu acho que aquele ali realmente foi... E eu queria que todos eles fossem dessa forma aí e, de certa forma, eu me sinto um pouquinho frustrado, né? Mas natação é meio individual e meio coletivo, né? Então, a parte do revezamento, eu tive muitas glórias e algumas frustrações. Mas a vida é assim, né? A gente vai aprendendo. É, para os nossos ouvintes entenderem, né? Essa medalha de ouro aí no PAN de 2007 foi a primeira derrota dos Estados Unidos na história do PAN, no 4x200 livre, né? Então, essa prova começou no PAN em 1951, os Estados Unidos ganhou 14 vezes e aí, pela primeira vez, o Brasil conseguiu superar os Estados Unidos aí. Uma prova muito emocionante. O Rodrigo Castro fez parte aí dessa seleção, muito legal. Mas voltando, só para a gente não deixar passar, conta um pouquinho como é que foi a experiência em Atenas, né? Lá você nadou o 4x200, o 200 livre e também o 4x100 livre. Atenas, nós batemos também o recorde sul-americano, apesar de não ter classificado para final, nós batemos o recorde sul-americano. Foi uma prova legal, legal. O 4x100 não foi legal, né? Nós já não abrimos legal ali na eliminatória. E o 200 livre, para mim, foi ok. Eu fiquei pertinho da semifinal, foi coisa de centésimos. Fiquei, se eu não me engano, vigésimo... Décimo oitavo. É, tipo isso, cara. Fiquei frustrado para danar, porque eu queria repetir aquilo ali e queria nadar semifinal ali. Eu estava bem fisicamente, estava bem psicologicamente. Mas ali você vai entendendo que a geração vai se renovando, né? E aí, a gente saindo de Atenas, eu começo o meu último ciclo, né? Que eu não gostaria... Na verdade, eu achava que seria o meu último ciclo, né? Já vinha entendendo que o ciclo das gerações vai se renovando, né? Então, as pessoas, os meus adversários aqui no Brasil e no mundo iam ficando cada vez mais rápidos, né? Por exemplo, foi ali que o Nilo começou a crescer, né? Foi ali que o Tiago começou a crescer nos 200 livros também, né? E lá fora outros nomes, né? Então, eu mesmo estando ali no bolo, eu já não estava com a mesma vibe ali do ciclo anterior, né? Que eu tinha uma autoconfiança, que eu vinha um índice e eu sabia que eu ia fazer e tal, né? Nesse ciclo aí foi um pouco mais difícil, né? Inclusive, aquele Mundial que eu citei, ele foi depois de Atenas, né? E ali eu vi a dificuldade, né? Pô, um índice individual, pô, esse índice vai ser bruto de pegar, né? E tal. Mas, enfim, quando chegou perto de Pequim ali, soltaram os índices, né? E veio um índice muito forte, né? Eu tinha, na época, um 49 e o índice era um 48, 47, se eu não me engano. No ano antes de Pequim, 2007, logo depois do PAN, eu tive que operar o joelho, foi um negócio desses. E foi em agosto ou setembro que eu tive que fazer uma artroscopia no joelho. E a gente tinha trocado de técnico, né? Não, eu já estava com o Vanzella. É, não, eu já estava com o Vanzella. Tu já tinha... É, estava o ciclo inteiro com o Vanzella ali. E a primeira seletiva olímpica ia ser lá no Pinheiros, no final do ano. Eu acho que até tem esse videozinho no computador aqui em casa. E eu operei o joelho e fiquei ali... Uma artroscopia simples e tal, mas tirava a gente da água, né? Aí eu operei o joelho, fiquei fora d'água. Na sequência, já tinha a Copa do Mundo, coisa de três semanas depois. E aí eu decidi ir para a Copa do Mundo, lá em Singapura, recém-operado e tal, para poder ganhar um estímulo aí para a primeira seletiva e tal. Mas a gente já tinha, eu e Vanzella, né? A gente já tinha descartado esse semestre, né? A gente já tinha pensado assim, pô, já operou, já deu uma quebra aí no ciclo, né? No microciclo aí, vamos descartar esse semestre para tentar, no próximo semestre, fazer tudo direitinho e na última seletiva conseguir o índice, né? E, cara, fui lá para Singapura, inclusive foi, acho que eu, Thiago, a gente foi... Eu, Thiago e mais gente lá do Minas. A gente foi nessa Copa do Mundo. Nadei lá bem mal mesmo. Estava com o joelho bem travadinho assim, já estava meio fora de forma e tal. Nadei mal e aí voltei para o Brasil, continuando a treinar, continuando a treinar. E aí o Vanzella preparava muito bom psicológico, ele sempre teve acompanhamento psicológico, ele sempre gostou de dar uma força, de conversar e tudo mais. E eu já tinha dado esse semestre como perdido. E aí a gente ia competir no Pinheiros, aí a gente pensava assim, né? Graças a Deus que era no Pinheiros, né? Que era a piscina ruim, né? Que todo mundo falava, que era a piscina pesada, aquele bafo lá, todo mundo no mesmo local, ficava um bafo ali, parecia que estava todo mundo na sala, né? E aí chegamos lá, cara, eu estava curtindo assim, amarradão no semestre e tal. E aí primeiro, e o formato do Open daquela vez foi diferente. Eles colocaram o sem livre no primeiro dia. E aí eu fui lá, nadei esse sem livre, pô, melhorei meu tempo. Falei, caralho, desculpa, gente. Falei, pô, não é possível, né? Estava aqui sem treinar. Aí eu pensei, não, é porque eu estava sem treinar direito, então estou mais veloz, né? Estou sem acumulação, né? Estou, beleza e tal. Aí, cara, fui lá, nadei os 50, pertinho do melhor, né? Pô, cara, aí, aí, cara, essas duas, aí depois teve o 400, teve o 400. Aí nadei o 400, eu não lembro, desculpa, se eu ganhei, se eu perdi, mas foi uma boa prova. Eu acho que se não foi o primeiro, foi o segundo. E aí, cara, depois que eu nadei o 400, eu estava, assim, todo dolorido de falta de forma, né? Eu nadei o 400, mais os revezamentos, né? E o 200 era no último dia, cara, para mim, né? No último dia, dois livres, para mim. E aí, cara, eu todo dolorido, né? Na competição ruim, aí, estava mais relaxadão de cabeça, né? E aí, a gente via o pessoal reclamar, né? Ah, piscina é muito ruim, piscina é muito ruim. Eu falei, pô, piscina é ruim, então eu estou bem demais para o ano que vem, né? Pensava, né? E a gente via o pessoal reclamando, Joana, que sempre falava muito alto e reclamava para lá e para cá, calma, relaxa, não sei o quê. E aí, teve no dia do 200, a eliminatória do 200. Eu estava todo dolorido. Encostava no meu trapézio, assim, era dor pura. Assim, eu não estava entendendo tanta dor, né? Mas, na verdade, era falta de treino, porque eu não tinha treinado direito naquele semestre. E aí, eu nadei a eliminatória, só para classificar e tal, e esperar a final, né? Aí, classifiquei lá do lado do Nilo, né? E o Thiago, umas duas, três raios para o lado de lá. Aí, todo dolorido, cara. Chegou na final, a gente brincando ali no balizamento, aquela coisa bacana. E aí, na final, eu saí do lado do Nilo, né? Já com a estratégia. Pô, não vou deixar ele sair muito, né? Vou tentar ficar aqui na cinturinha do Nilo. E na volta, seja o que Deus quiser, né? Daquele jeito que eu sempre nadei, né? Ih, cara! Fui nadando, aí passei do lado dele e tal. Aí, do 100 para o 150, comecei a pegar ele devagarzinho, devagarzinho. Na virada do 150, estava mais perto. Aí, eu virei, quando ele foi morrendo, aí você vai crescendo, aquela coisa toda, cara. E eu, apesar de estar todo dolorido muscularmente, eu cheguei, cara. Quando eu bati, eu olhei no relógio, cara. Eu tive a surpresa boa demais, cara. Eu tinha feito isso e eu li. Aí, eu não acreditei, cara. Eu desabei de chorar. Foi uma explosão, cara. Uma sensação bacana. Que, para mim, foi uma das... Uma não, não. Foi a prova mais marcante da minha vida inteira. Foi essa prova, cara. Porque era um semestre que eu tinha jogado no lixo. Não que eu não tinha treinado, né? Eu ia no treino todo dia, mas eu não podia dar o meu 100%, que é uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira, né? Eu não poderia dar o meu 100% todo dia, porque o joelho estava operado e tal. Não sei, tinha limitações, né? Cara, então, essa prova, para mim, o índice olímpico de Pequim foi realmente, assim, uma surpresa muito boa em toda a minha carreira. Foi a prova mais bacana de sentimento, assim, que eu já nadei. De chegar, bater no placar e ter uma surpresa mais do que boa, eu acho que foi a top 1 para mim, né? E aí, cara, veio 2008 a confiança no talo, né? Porque eu já tinha feito o índice, né? Naquela época era eu e o Nilo mesmo, né? O Thiago nem nadava 200 livres. Também, naquela época, eu tinha o tempo mais rápido e tal. Então, não tinha muita ameaça, né? E aí, cara, eu relaxei para 2008. E aí, na última seletiva, eu estava na eliminatória do 100 Livres. Eu estava balizado do lado do Cezão. E fui nadar na eliminatória do 100, do lado do Cezão. E aí, mesma coisa, né, cara? Eu, pequenininho, né, pulei do lado do Cezão. E aí, passei ali na cintura dele e volta, volta, volta. Pum, cara, fiz o maior tempão, assim, para mim, né? No 100 Livres. E aí, fiquei com... Entre os quatro do 400 de novo, né? Em Pequim também, na eliminatória. E aí, fomos para a final e tal. Confirmou lá o quarto melhor. Eu fiquei no quarto melhor tempo lá para Pequim. E aí, foi também uma surpresa super boa, né? Então, 2008, assim, para mim, foi muito bom. Porque aí, nós fomos para a Olimpíada, eu bati o recorde do Gustavo, lá em Pequim. Aí, eu peguei... A final B, né? Peguei a final B, que eu sempre quis pegar, né? Obviamente, né? Eu queria pegar uma final A, né? Queria ganhar medalha, né? Mas não era para mim nessa vida, não. Talvez na próxima. Mas foi super legal que eu consegui... Na verdade, antes da final do 200, da semifinal, a Aline me deu uma caixinha de presente com o sapatinho do filho, entre astros, né? Naquela época, a gente nem sabia que ia ser gêmeos, né? Então, eu entrei na final lá, fazendo o neném do Bebeto, né? O neném lá no Collin e tal. Aí, todo mundo viu. Aí, foi bem bacana, cara. Ali foi tudo de bom, porque esse ano eu tinha tido uma das melhores provas individuais. Melhor tempo da vida, 200. Melhor tempo dos 100. Notícia que ia ser pai. Record de sul-americano. O ano de 2008, para mim, foi muito abençoado, sabe? 2008, que eu digo, desde a seletiva de pé natal de 2007, né? Na verdade, 2007, 2008, né? Foi uma dobradinha muito bacana na minha carreira, assim. E aí, cara, a gente partiu depois de 2008 para o meu último ciclo, né? Que eu já planejava tentar a quarta Olimpíada, né? De Londres. E aí, o quarto e último ciclo meu foi uma batalha muito árdua, assim. Porque, realmente, a gente sente o peso da idade, né? E das gerações... Nem é o peso da idade, né? Mas, como as gerações elas vêm ultrapassando nós velhinhos, né? A gente... A ameaça... Não era nem no caso interna, né? Mas, no nosso caso, era a ameaça externa, né? Então, os outros países tinham ficado melhor no 4x200, né? E aí, soltaram o índice para Londres. Em 2011, a gente foi treinar em Londres. Fazer o teste-event lá em Londres. Eu cheguei aí com a seleção, com o Cezão, com o Thiago, com o Fratos, o Nicolas, né? Eu cheguei aí em 2011. A gente teve um mundial, no final de 2011, que foi mundial lá na China. E, logo antes do mundial, a gente teve o mundial militar aqui no Rio. Eu não sei se isso atrapalhou ou não, mas, como eu tinha um compromisso, né? Eu nunca fui de largar compromisso. Eu sempre fui bem disciplinado e comprometido com minhas coisas. E, se eu não fosse no mundial lá do militar, praticamente ninguém iria, né? Ficou eu e Manga, Fabiola e Diogo. Mas, de nós, eu não lembro quem ia para a China. Eu sei que o Exército bancou até a primeira classe para a gente ir para o mundial lá na China. Eu acredito hoje que tenha atrapalhado um pouco a performance. Lá na China. Mas, independente disso, eu tinha que assumir a responsabilidade, né? E aí eu fui, nadei mundial militar, nadei ok, e, mal terminando o mundial militar, a gente foi despachando para ir para a China, né? Aí eu cheguei na China, acho que foi um ou dois dias antes de nadar o 200 livre, né? Então, com pouca aclimatação, parecendo uma Copa do Mundo, né? Com pouca aclimatação, a gente nadou o 4x200 lá e a gente ficou, se eu não me engano, meio segundo aí do índice de Londres, no 4x200. E aí, cara, desde esse dia ali, com o sentimento de que o negócio ia ser difícil. E aí, voltando da China, eu pensando que, pô, como que ia fazer para classificar esse revezamento, né? E aí, na última seletiva, a gente até fez um time trial lá, mas não saiu do lugar, não. Foi bem isso aí. E aí, eu já estava meio que decidindo parar de nadar e foi assim. Em 2012, logo depois da seletiva de Londres, eu praticamente desliguei meu modo do nadador para off e pendurei a chuteira. O Minas ainda quis que eu nadasse mais algumas competições, mas eu estava mais off do que ontem. E aí, o segundo semestre de 2012 foi só, só assim, vontade de já ter parado, sabe? Foi bem ruim, assim, sabe? Porque eu queria já ter parado ali na seletiva quando eu não classifiquei. Teve no PAN de Guadalajara, por exemplo, eu classifiquei e aí mudaram a regra. Eu já estava lá no México, me fizeram voltar, eu e a Ana do Pinheiros. Isso aí foi um negócio bem chato também. Então, assim, o meu último ano foi para descontar toda a bênção de 2007, 2008, para descontar, assim, não, calma lá, rapaz, tem coisa ruim também aqui. mas de tudo foi uma carreira que eu considero bem acima do que eu imaginaria de sonho quando eu era criança, assim, sabe? Eu imaginava que eu poderia participar dos jogos, mas não imaginava que eu ia levar uma carreira tão longeva assim no esporte, sabe? E, para mim, eu termino super, ultra satisfeito com o que eu fiz, mas muito mais do que eu fiz foi o exemplo que eu dei, né? Como como hard worker, assim, sabe? Eu acho que, para mim, é o legado que eu deixo, assim, sabe? Ao invés de resultados em si, eu acho que o legado do comprometimento, do dar 100% todos os dias, de não gostar de perder nenhum dia de treino, mesmo quando você tem 34 e o seu companheiro de raia tem 21, né? Então, eu acho que o meu legado para essa turma, inclusive, até hoje, quando eu encontro com o pessoal que, na época, tinha eu 21 e eu tinha 34, que hoje ainda está na ativa, Diogo, por exemplo, Juliano Roco, que é, esses meninos, né? Que eram moleques quando eu parei de nadar e hoje eu encontro no Minas e eles estão, são os sêniors lá da equipe do Minas, né? Eu acho que o legado que eu deixo para eles é essa questão de exemplo mesmo. eu tenho certeza que se eles não fizessem essa entrevista e fossem entrevistados, eles iam dizer o mesmo, sabe? Então, eu fico orgulhoso disso, de ter deixado não resultados, mas de ter deixado boas amizades, amizades verdadeiras, deixado bom exemplo, de curtir o momento, de fazer uma piada, de dar uma reclamada só por pirraça, de o técnico falar o treino, reclamar e fingir que está mal, ou está mal e se superar naquele dia e ninguém acreditar, eu acho que isso é que é legal, o jogo está aí, na fala do filósofo, não é a chegada, não é o percurso, então eu acho que eu tive uma vida abençoada no esporte, foi muito mais do que eu merecia, assim, vamos dizer, como, né, como pessoa, assim, vamos dizer, mas é muito mais do que eu, do que eu esperei também, eu tive uma carreira brilhante, não como uma estrela, mas dividindo o espacinho ali com as estrelas, e isso foi bom demais. A sua trajetória e esses bons exemplos, eles são bem reais, porque todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar e conviveu com você, seja como treinador ou como atleta, todo mundo sempre relatou o seu trabalho duro, a sua dedicação. Aí eu tenho uma pergunta agora, você tem seus filhos que estão nadando aí, né, eles estão em que categoria, o que que eles, o que que eles falam da natação e eles têm noção do que o pai deles fez? Não, não tem, não tem, não tem, e eu, e eu respeito, respeito entre aspas, né, eu acho, da minha opinião, que para eles vai ser bem difícil fazer o que eu fiz, né, porque eu sempre tive essa essência desde moleque, né, e eu vejo isso diferente neles, né, a minha filha está aqui do lado, aqui, escutando, mas o brilho que eu tinha no olho teis de moleque, eles não têm, sabe, e isso é coisa que é de essência mesmo da pessoa, né, então, mas para mim, assim, tanto faz, né, se quiserem seguir ou não, tanto faz, eu forço um pouco, né, porque eu tenho, eu e minha esposa, a gente tem um objetivo, assim, de mínimo, assim, eles têm que cumprir um mínimo, né, no esporte para entender o que o esporte é que realmente é a realidade, né, o esporte é um paralelo perfeito da vida profissional, né, então, eles têm que, no mínimo, entender o que a vida vai demandar deles nessa forma paralela que é o esporte, né, então, eu e minha esposa, a gente força a Rafaela, que não gosta tanto, mas o Henrique é bem competitivo, o Henrique é bem competitivo, né, eu não sei se ele vai ter o mesmo brilho no olho do que eu, mas ele gosta de competir, a Rafaela já não, não tanto, né, mas é o tempo também, né, de repente, eles vão mudando, eles estão muito novinhos. Sim, sim, eu não, a gente não força a barra, não, a gente deixa eles irem, né, a gente quer que ela aprenda, né, o que é a demanda esportiva, o que é a disciplina, se dá pelos outros, né, fazer parte de uma equipe, sacrificar, todos esses pré-requisitos, eles têm que viver, porque no Petis, eles são Petis 2, né, no Petis 2, você ainda não tem ainda a flor da pele, esses pré-requisitos, né, eles não viveram isso ainda, né, então, a gente força na natação, que é um esporte que a gente ama, minha esposa foi nadadora também, a gente foi para Mococa juntos, né, mas a gente começou a namorar depois, né, mas ela foi para Mococa, ela não era do Minas, mas foi para Mococa, mas, enfim, o que, o que nós demandamos deles é somente percorrer esse caminho por mais um certo tempo, até que eles possam viver parte disso que eu vivi, que minha esposa viveu, que a gente acha super importante, né, essa demanda esportiva em cima do individual, né, essa questão de trabalho em equipe, de sacrifício, de falta de tempo, de ter que se desdobrar, da questão da dor física, da questão da continuidade da dor física e ter força de vontade para mantê-la, todas essas questões que eu acho que não precisa necessariamente estar na seleção para viver, né, mas que o esporte, ele vai ensinar, independente do nível de atuação daquele atleta, né, eu acho que a natação, não só a natação, né, como o esporte como um todo, a gente vê nas pessoas que praticam esporte e que tem a natureza competitiva que são diferenciais no mercado de trabalho, né, então, assim, eu digo que é um paralelo perfeito, porque se eu for falar aqui um pouco mais do profissional, logo quando eu parei de nadar, só abrir um parênteses aqui, né, para a gente falar do paralelo aqui, nós abrimos uma empresa, né, meu irmão era da hotelaria, quando eu parei de nadar, ele já já era, fazia carreira no turismo e hotelaria, né, ele foi desenvolvedor da Hilton, no Brasil, na América Latina, e ele tinha o sonho de montar o seu próprio negócio, né, então, ele tinha o sonho de montar uma rede de hotéis, né, e logo quando eu parei, eu comecei a trabalhar com o meu pai, na empresa de construção elétrica que eles possuem há 50 anos, e nesse período aí eu enfrentei depressão, né, literalmente vivi o peixe fora d'água, né, saí de um meio onde eu era respeitado, pessoas falavam comigo como vocês estão falando, né, com olhar de respeito, pelo, pela carreira, pela dedicação, pela história que eu deixei e tal, mas que lá ninguém nem conhecia, ninguém estava nem aí, né, então, você sai de um meio que você tem respeito e que, e tudo aquilo lá, é tratado com mimo, né, e vai para um lugar onde você é só mais um, e um ambiente que você não conhece nada e tem que aprender tudo, né, é a força, né, mesmo trabalhando na empresa da família, olha para você ver que, que paradoxo, né, trabalhando na empresa da família e se sentindo a coisa mais insegura e do mundo, né, é um trem de doido. E nesse período que eu trabalhei lá, foi muito bom para a aprendizagem, né, de despertar, assim, o que é o mercado, né, o que é fornecer para um cliente, né, o que é ter um cliente, e foi bem legal. E nesse interim, 2013, ele já tinha um business plan, né, da rede hoteleira, né, e ele me convidou, olha, velho, eu tenho isso aqui e tal, você quer? Eu falei, nossa, na hora, né, eu sempre corri risco, né, sempre fui individualista, assim, até certo ponto, né, e fui com ele, né, e com a esposa dele, a gente montou a Samba Hotéis na época, né, a gente brinca até hoje com investidores nossos, a Samba Hotéis era a rede de hotéis com 100 hotéis, 100 com S, né, a gente começou a rede Samba Hotéis com 100 hotéis, né, e, cara, o que eu fiz na anotação, cara, a gente tá fazendo aqui, né, tipo assim, não tem segredo, cara, você acorda cedo, tá no trabalho, trabalha igual um maluco, assume risco, tenta se superar todo o tempo, é basicamente o que acontece na água, cara, e hoje a gente pode falar que a gente tá naquele caminho lá do juvenil, júnior 1, né, na empresa, né, e a gente já começa a ter conhecido no mercado, né, a gente já tá top 20 das redes do Brasil sem ter colocado praticamente um centavo na empresa, né, lógico, né, colocamos capital próprio, mas não temos capital de terceiro, então, assim, é um feito, cara, a gente, a gente enxerga a nossa caminhada até aqui, lá na empresa, eu, na verdade, enxergo a nossa caminhada na empresa até hoje, que fazemos sete anos, né, fazemos, vamos completar sete anos agora aí, é um paralelo perfeito, cara, a gente entende que, eu, né, entendo que é uma questão de tempo, a gente evoluir cada vez mais, daqui a pouco a gente pega um índice pro sul-americano, né, a gente pega um índice pro pan-americano lá na empresa, né, então, assim, cara, é, não tem segredo, né, é, eu gosto também de fazer um paralelo muito bacana da longevidade, é o seguinte, cara, a nossa empresa, por exemplo, é, faz tudo por dentro, emitimos todas as nós, não tem nada de rolo, não tem sonegamento, negação, o que faz muito mais, é, o resultado ser mais difícil, mas, é, a satisfação da vitória é muito maior, né, então, é, a nossa empresa tem governança, tem, tem compliance, apesar de ser pequena, né, então, é, num paralelo aí, é, perfeito com o esporte, a questão do doping, né, então, muitos meninos novos aí, acham que o doping vai fazer com que eles resolvam o problema da vida deles, né, e eu sempre fui no esporte uma pessoa muito intolerante a essas questões de doping, né, é, inclusive, bem até radical, sempre fui, né, eu já tomei dez pontos, é, na primeira seletiva de Londres, que foi lá no Delamare, eu tava treinando, é, é, eu não lembro se, era o Scott, né, eu tava treinando lá no Minas, e eu fui sair da piscina pra fazer um tiro e meti o joelho no bloco, aí abriu o meu joelho, isso nunca tinha acontecido, nunca tinha encostado o joelho no bloco, né, um dia antes da seletiva, dois dias antes, eu levantei o joelho, saí da piscina e meti o joelho num ferro lá e abriu o joelho, né, e aí o Teófilo e o André, Cordeiro, é, me pegaram ali e me levaram lá na enfermaria, e aí, a enfermeira, não, vai ter que dar ponto, aí fomos lá na, na, na Departamento de Medicina, e aí o Dr. Rodrigo olhou, meu chará, né, é, e tal, vamos ter que dar um ponto aí, cara, eu acho que vai ser uns sete ou oito pontos aí, se não for dez, aí, eu perguntei pra ele, pô, doutor, é, você vai dar anestesia, mas a anestesia sai no DOP, aí ele falou, cara, eu não sei te falar isso agora, cara, mas nós temos que dar ponto, você não pode voltar aqui amanhã, tem que fazer pesquisa, tem que dar ponto agora, senão, e, eu tava de sunga, assim, né, cara, lá no Departamento de Medicina, eu falei, ah, então, taca os pontos aí mesmo, sem anestesia, e aí, cara, aí, o TT me deu uma toalha lá, botei a toalha no dente, igual o Rambo mesmo, e aí, o médico foi ir costurando, né, e aí, costurou um, costurou dois, costurou três, então, assim, eu fui bem, bem radical, essa questão de substâncias, de, entre aspas, suplemento contaminado, contaminado, então, eu preferia nem tomar pra não correr o risco, sabe, então, eu acho que o esporte, cara, ele é realmente um paralelo perfeito do que é a vida aqui fora, sabe, e as lições de vida que eu tive lá, são impagáveis, impagáveis, eu poderia fazer cursos e cursos e cursos em várias universidades, em qualquer país do mundo, que não iam me ensinar o que o esporte me ensinou, eu tenho certeza, graças a Deus, eu conheço o mundo inteiro pelo esporte, né, a gente teve condições de conhecer pessoas do mundo inteiro, ter amigos do mundo inteiro, e entender que foi importante, né, esse estilo de vida, pro meu aprendizado e pra minha carreira hoje, né, então, é isso, cara, esse é um motivo que a gente força os moleques, né, os nossos moleques aqui, a ficarem um pouco mais no esporte, pra eles poderem ter um gostinho do que é esse estilo de vida, né, e quando eles estiverem calejados quanto a isso, né, eles vão estar prontos para o mercado de trabalho, né, independente se forem, qual carreira, né, forem trilhar aí, se é no esporte, por um pouco mais, né, porque, óbvio, a carreira esportiva, ela acaba já já, né, ou se já vão começar novinhos aí na própria carreira, como o que for, né, a gente incentiva aqui, não escolher a carreira, assim, quero ser médico, porque médico dá dinheiro, não, a gente incentiva aqui é realmente ser hard worker, entendeu, eu acho que nós, eu, meu irmão, por exemplo, tivemos um puto exemplo dentro de casa, né, meu pai, por exemplo, nunca vi meu pai doente em casa, de cama, pra você ter uma ideia, então, assim, ele é uma pessoa muito caladona, assim, né, meu pai, então, a gente aprendeu com ele, realmente, pelo exemplo, né, ele praticamente não precisou falar nada conosco, porque ele, se ele fala, é duas palavras por dia, então, e eu acho que é mais ou menos esse perfil que a gente quer dos nossos moleques na natação, e por isso que a gente escolheu a natação, por tudo que ela me deu, né, de aprendizado, além de, nem contaria bem material, não, mas o aprendizado intelectual mesmo, e de sofrimento, né, porque eu acho que a gente aprende bastante com sofrimento e com sucesso, né, com vitórias, e é isso que a gente quer deles, né, que se eu posso responder a sua pergunta com grande efetividade, Danilo, eu acho que foi respondido, eu acho que, dos meus moleques, a gente quer, eles, eles tenham esse gostinho de vitória, de fracasso, de dor, de disciplina, de acordar cedo, e de tudo isso aí, cara, não tem mistério, não, e de não ter frescura, sabe, eu acho que, eu acho que eu também deixei um legado a essa altura aí, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muita frescura, não, sabe, é pegar pra fazer, e vão fazer, é na raça mesmo, né, então, é basicamente isso aí que a gente quer deles. Pô, legal demais, cara. Muito obrigada, se tiver mais alguma coisa que você queira falar, fica à vontade, mas brigadão por tudo aí, a gente adorou conversar com você, ficou bem legal esse episódio aí. Não, massa demais, obrigado, eu que agradeço, é sempre ótimo, quando temos a oportunidade de falar da natação, porque natação é minha paixão, né, minha paixão, e a gente aprende quando perde, né, por exemplo, esse ano veio a pandemia, né, e aí o prefeito aqui em Belo Horizonte fechou os clubes, né, e aí que eu senti o tanto que eu gosto de nadar, de março até, acho que até setembro, né, ficou fechado, então eu fiquei correndo, andando de bicicleta, fazia trilha, corria, inventava, puxava peso aqui em casa, mas nada, nada, nada me satisfaz mais do que cair na água, fazer um bom treininho com intervalo curto, né, um sofrimentozinho, uma pancada que deixa o coração na boca, é, mesmo na corrida, a gente inventa os treininhos, faz um treininho que dói também, né, mas, cara, pra mim, não tem jeito, é, eu sou menino das águas mesmo, eu, eu sou apaixonado com a água. Rodrigo, só pra terminar aqui, você lembra algum treino bem louco que você já fez aí na sua vida, um treino marcante, de quando você competia ainda? lembro, lembro sim, é, tem um que ficou, assim, bem marcante, na minha cabeça, eu lembro dele até hoje, porque foi um dos melhores treinos que eu fiz na vida, né, e, eu não sei se vocês têm referência do Mark Schubert, né, mas o Schubert, ele sempre foi um cara, assim, brutalidade máxima, né, dos, dos ícones, dos brutamontes técnicos do mundo, é ele, né, e, e uma vez, a gente estava fazendo uma série que era um descanso ativo, assim, tipo um, tipo um VO2 com descanso ativo, né, eu não esqueço essa série, era, era 150, 150, sou, a 1, a 0, 1 de 200, no pau, 150, 100, 50, a 0 a 1, 1 de 150, no pau, 150, 100, 50, a 0 a 1, 1 de 100, no pau, né, e isso, é, rodava três vezes isso tudo, né, era um negócio desse aí, e a gente, cara, estava mantendo, assim, nos, nos tiros fortes, mantendo, ritmos frenéticos, assim, tipo, na época, né, para a época, a gente sabe que hoje em dia, os moleques estão fáceis, não, né, os fortes, todos, assim, para baixo de, os de 200, por exemplo, fazíamos 1,57, os de 150, fazíamos, assim, 1,27, 1,26, os de 100, fazíamos, tipo, assim, 55, é, e foi, e foi indo, né, foi indo, isso era na longa, na longa, na longa, e aí, cara, é, em um dos tiros, eu dei uma rateada, dos tiros fortes, sabe, é, eu não sei se essa série era quatro vezes, eu sei que no meio das, dos rounds, teve um de 150 no pau, que eu fui para 1,32, pô, não é um tempo ruim, né, mas a gente estava na média de 1,28, 1,27, né, estava frenético o negócio, esse cara me para o treino, velho, para o treino, parou, parou, parou todo mundo, parou todo mundo, aí ele me manda sair da piscina, aí eu saí da piscina, ele me dá um esporro, aí ele, eu lembro, né, isso virou chacota, né, depois, né, dos amigos, né, ele virou para mim e falou, Rodrigo, swimming is all about consistency, e ele falava, né, que a veia dele pulava aqui no pescoço, né, ele era, o cabelo bem ralo assim, né, e saía a veia na testa assim, né, cara, porra, cara, e eu não entendi nada, né, cara, pô, eu estava indo benzão, benzão, junto com os caras, medalhista olímpica, era que vende, Clint Keller, porra, estava ali, cara, estava com os caras, o Tomás Kerekiato, que era meu homemate, que era finalista olímpico, velho, estava indo bem, zaço, e o cara me para o treino para me dar um esporro, cara, tal, né, aí, cara, eu fui, voltei, pá, e comecei a meter a série toda boa de novo, né, e tal, aí acabou o treino, e tal, não sei o que lá, né, e tal, aí, cara, esse treino aí, foi mais ou menos na época que eu já estava indo, é, para voltar para o Brasil, né, aí, é, na semana, que eu já estava mandando minhas coisas para o Brasil, que eu, né, eu já estava despedindo da galera lá, né, que eu queria voltar para o Brasil, aí eu estava treinando lá, só que eu estava treinando só de manhã, porque a tarde eu estava resolvendo as coisas, de, que eu já tinha formado, já tinha, é, entregando apartamento, vendendo carro, é, etc, e aí, cara, ele me chama, é, me faz sair do treino, não, depois do treino me faz ir para a sala dele, né, lá em cima, aí fui para lá, ele entra na sala, aí o auxiliar técnico, né, estava na sala também, e ele começa a me dar um expor, né, desses aí, do mesmo, do mesmo naipe desse treino aí, né, que você, quando chegou no, quando você chegou aqui, você parecia uma Ferrari, hoje, você parece mais um Volkswagen, e me descendo porrada assim, né, e tal, né, por que que você, eu sei o que, aí eu falei para ele, porra, você esqueceu que eu vou embora hoje? Aí ele foi, levantou os olhos assim, né, mas você não me falou isso, lógico que eu falei, aí eu falei para o auxiliar, olhei para o auxiliar, falei, Larry, eu não te falei que eu ia embora hoje? Falou, Rodrigo, aí ele foi, e desabou, né, pediu desculpa e tudo mais, aí ele confessou, né, nesse dia ele confessou, que ele gostava de me dar expor para eu, porque ele achava que eu, que eu recuperava, quando eu estava mal, né, ó, porra, tem dia que você está mal, que não adianta, eu quero para gritar o que for, né, que não vai sair do lugar, né, mas a história está cheia para contar aí, essas são as coisas mais bacanas, né, que a gente tem aí para deixar, e para relembrar também, né, que isso é, é, essencial a gente lembrar para, para comparar com algumas situações cotidianas agora, né, bela história, muito bom, legal, bom, acho que é isso então, brigadão, beleza, e parabéns aí, foi uma super carreira mesmo, a gente lembra bastante de acompanhar, pô, legal demais, parabéns, uma honra aí ter falado contigo, valeu, brigadão, boa noite para vocês aí, e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma